E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo! Rapaziada, trolei você! Dessa vez eu não vim falar do Mike021. Eu vim desejar a vocês um Feliz Natal. Feliz Natal desejo a todos meus amigos, um Natal repleto de felicidades, de amor e paz. Que todos nós tenhamos a consciência que o rancor, o ódio, e outros sentimentos mesquinhos a nada levam, apenas, apenas corrompem nossa alma. Que tenhamos a paz de espírito para o discernimento correto de que estamos fazendo aquilo que é justo e correto para nós e nossos semelhantes. Que tenhamos o prazer de ser útil a alguém, e que o novíssimo ano, seja um ano de muitas transformações e realizações para todos, não só no campo material, mas principalmente em nossa alma, em nosso eu interior. Desejo que todos tenham o que for justo, belo, sereno e louvável a olhos do Criador. Que neste Natal os anjos desçam do céu e iluminem o seu sorriso para que ele se torne tão sincero quanto o sorriso de uma criança. E que você transmita a paz e o amor a todos aqueles que se aproximarem de você. Feliz Natal e próspero ano novo! Frey de Portocarreiro Desculpa pela trollagem sobre o Mike 021 Eu fiz isso por conta que todas as vezes que eu falo sobre ele, dá muita visualização. Aí eu pensei fazer isso com vocês, para desejar um belo Feliz Natal! Talvez no dia 31 eu faça a retrospectiva 2001, fui fazer esses dias, mas o vídeo foi apagado sem querer. Então pode ser que esse vídeo saia ainda no canal. Tchau até o próximo vídeo! Os links estão na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri